Fala galera, aqui Ken! Falou vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite! E, curiosamente, nesse vídeo, vou mostrar o local exato da estrela secreta dessa semana 3 da temporada 9. Hoje liberou os desafios da semana 3, ou seja, se você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 3, você vai liberar essa tela de carregamento aqui. E como dá pra ver, ali no muro desenhado tem a categoria secreta, lá em cima de um monte de carros, de uma pilha de carros, vou dizer assim. E isso aí, manos, fica bem na frente do cruzamento da sucata, tá? Tem essa pilha de carros exatamente onde eu estou mostrando o vídeo pra vocês, e a estrela secreta fica bem no topo aí dos carros, beleza? Muito fácil de achar. Então basta você completar todos os desafios da semana 1 e da semana 3, e obviamente possui o passe de batalha pago para estar pegando essa estrela secreta, ok? Então é isso, se você gostou do vídeo e te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para seus amigos também para eles querem saber o local exato da estrela secreta dessa semana 3, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!